Eu sou os senhores passageiros, estamos sobrevoando o aeroporto de Curitiba e nós temos autonomia de voo para 15 minutos. E de repente o piloto para de falar. Fala líder, seja bem-vindo e hoje eu quero trazer uma sacada muito rápida sobre comunicação e assertividade. Essa história de fato aconteceu, eu estava fazendo uma viagem de Londrina a Curitiba e de repente chegamos em Curitiba, o aeroporto estava fechado por um nevoeiro que estava muito intenso e de repente o piloto entrou e com essa simples frase, atenção senhores passageiros, nós temos autonomia para mais 15 minutos de voo. E parou de falar. E de repente passou 5 minutos, passou 10 minutos e a pessoa que estava na minha frente começou a entrar num desespero profundo, ela chamava a comissária e chamava e ninguém respondia nada. E por quê? Porque era uma autonomia de 15 minutos e depois ia para o próximo aeroporto. Só que essa informação não chegou na íntegra. E o que era óbvio para o piloto não era óbvio para o passageiro. O que aconteceu dentro disso tudo? A pessoa entrou num estado de desespero tão grande que a hora que eu encostei nela para conversar com ela, deu um grito muito grande porque ela estava em pânico. E foi um susto muito grande. Eu já, naquele momento, falei assim, calma! Autonomia de 15 minutos, não é que vai acabar o combustível, nós vamos para o próximo aeroporto, aonde abrir. Eis que vem a segunda frase. Curitiba abriu com os mínimos, vamos tentar pousar. Quer deixar as pessoas malucas. E dentro dessa confusão toda, a pessoa entrou num desespero tão grande que ela chegou a passar mal. O que isso tem a ver com liderança? Tudo a ver. Muitas vezes o líder entrega o processo de informação aos poucos e ele vai entregando por metades, ele vai entregando interrompido às vezes e deixa a equipe sem saber o que exatamente tem que fazer. Equipe, hoje eu quero fazer um convite a você. Não espere tanto do seu líder. Seja um pouco proativo. Antecipe algumas coisas. Questione. Cheque as coisas. Hoje pela manhã eu fazia uma reunião e um dos líderes dizia o seguinte, eu gostaria muito mais de ter uma pessoa que eu dissesse para ela, calma, do que eu ter que ficar o tempo inteiro empurrando. Se você faz parte de uma equipe hoje e você está recebendo a informação aos pedaços, eu convido você a não entrar em pânico, mas questionar o seu líder. Vai falar com ele, chega para ele e fala assim, olha, é o seguinte, eu estou dando um, dois, três passos, eu posso dar o quatro e o cinco também? Olha, eu tomei essa decisão, eu gostaria de checar com você se eu estou no caminho certo. Quando você faz esse tipo de checagem, você coloca o líder no papel que ele tem que desempenhar e você começa a ter pontos com ele de proatividade e assumindo riscos calculados. Líder 360, se você hoje está trazendo informações igual o piloto dessa viagem que eu fiz, eu convido você a fazer uma breve reflexão. Às vezes as pessoas não precisam saber de tudo, mas precisa ter uma visão do todo. Qual é o todo que você está querendo entregar? Qual é a grande razão de você estar realmente passando essas tarefas por etapas? Dá uma visão do todo e depois você pode entregar tudo em partes e isso vai fazer com que a equipe produza sem entrar em pânico. Eu te contei essa breve história porque ela foi muito divertida e trouxe esse aprendizado para mim. Eu quero compartilhar com você mais aprendizados. Aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais e o meu e-mail. Por que eu estou deixando o meu e-mail aqui? Porque eu tenho recebido alguns e-mails das pessoas contando as suas histórias, perguntando sobre alguns assuntos, questionando alguns posicionamentos e pedindo novos conteúdos. Se você faz parte desse grupo de pessoas que quer saber mais, quer ter mais conteúdo, aproveita esse e-mail que está na descrição desse vídeo. Depois que você fizer tudo isso, vai lá no Facebook onde eu postei esse vídeo e compartilhe com as pessoas, marque o nome das pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Prometo que eu vou chegar mais cedo do que hoje. Um abraço! E aí